E aí pessoal, tranquilo? Se tem uma coisa que foi muito me pedido nos últimos vídeos, na verdade já faz alguns meses que vocês têm me pedido isso, que é para eu trazer a placa-mãe X99 do AliExpress, que suporta Xeons DDR4 e tudo mais, que é uma plataforma de servidor, só que um pouco mais atual do que o que a gente vem trazendo nos vídeos aqui, que é a plataforma X79, né, é a sucessora dela. A plataforma X79, né, que é uma um pouquinho mais antiga, foi lançada lá em 2011, se não me engano, é uma plataforma que suporta Xeons, nós já trouxemos diversos vídeos aqui sobre ela, e hoje pessoal, hoje, olha só, esse vídeo aqui é muito especial, hein, depois de muitos pedidos, depois de eu comprar e demorar para chegar, depois de acontecer muita coisa, olha só quem chegou aqui para a nossa alegria, a plataforma X99 do AliExpress, que vocês tanto queriam ver aqui no canal, então acho que só isso aí já vale ter o like aí embaixo, a gente vai ver se está funcionando, vamos ver como que funciona, qual que é o desempenho desse processador que eu comprei, porque aqui dentro tem uma placa-mãe e um processador, tá? Eu quero explicar mais também sobre o preço disso aqui, tá? Porque vai ficar meio estranho eu falar o preço hoje, então eu vou falar o tanto que eu paguei e o tanto que vale hoje se você for comprar, tá? E se compensa ou não você comprar hoje. Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês, essa caixa aqui é grande, hein, cara, realmente é uma placa-mãe de alto escalão aí, hein. Então para falar de preço aqui dessa placa-mãe, desse processador aqui, ó, vamos lá então. Quanto eu paguei na época, porque foi na época, faz dois meses e meio que eu comprei isso aqui, chegou ontem, né, na verdade chegou ontem, ontem, mas faz dois meses e meio que eu comprei, e na época a placa-mãe eu paguei 84 dólares, o dólar quando eu comprei estava 4,51, né, 4 reais e 51 centavos, a placa-mãe saiu por 377 reais e o processador de 63 dólares saiu por 284 reais, totalizando 661 reais, tá? Beleza. Eu vou deixar para vocês aí na tela, tá, um bloco de notas ou um cálculo que eu fiz aí, não sei como eu vou deixar, mas eu vou deixar aí para vocês. E aí, pessoal, infelizmente eu fui taxado nessa placa-mãe, tá, eu fui taxado em 179 reais. E é muito interessante, muito importante também que você se prepare para uma taxa se você for comprar placa de vídeo e placa-mãe na China, tá, porque a ofendinga realmente está taxando esse tipo de coisa. Então nós iremos ver se vale a pena por 840 reais esse kit aqui, certo? E se você for comprar hoje, cara, hoje está uma paulada ali, ó, 1.037 reais se você for comprar hoje, 550 placa-mãe e 487 do processador. Isso com frete tudo atualizado hoje, olha só, dia 21 do 6. E se tiver taxa, vai para 1.216 reais. Hoje não está compensando, já vou já de cara aqui com vocês, não está compensando. O dólar está muito alto, o dólar turismo, o dólar comercial, o dólar qualquer coisa, está muito caro, tá? Espera baixar isso aí e você compra teu kit. Mas vamos ver então se valeu realmente os 840 reais que eu paguei nisso daqui, né? Vamos ver se compensou. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo. Eu espero que você deixe um like aí embaixo, porque isso... Nossa, isso aqui foi muito me pedindo, hein, cara? Isso aqui realmente foi uma das coisas que mais me pediram. Deixa o teu like aí embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no... Se você não é inscrito ainda, cara, você realmente não é inscrito, se inscreve para mais vídeos como esse. Com certeza você vai gostar dos conteúdos que eu venho abordando aqui no canal. Eu realmente gosto muito do que eu faço aqui, você vai gostar bastante também. E se você quiser um curso de montagem de computadores e quer escolher a sua própria configuração e não sabe por onde começar e não sabe nem montar um PC, meu curso está na descrição do vídeo caso você queira. Vamos lá para o vídeo, vamos lá para o unboxing, para os testes e espero que vocês gostem. E mais uma vez eu também espero gostar. Vamos lá. Então estamos aqui na bancada com a nossa placa-mãe X99 com um processador. Uma coisa interessante que pode ocorrer se você for comprar algo do tipo assim, eu vou fazendo unboxing e vou falando para vocês. Beleza, abri de um lado, agora vamos pegar aqui do outro, excelente. Se vocês forem comprar isso aqui ou qualquer kit na China de você pegar a mesma loja, por exemplo, olha só o que aconteceu comigo. Fico até preocupado, mas no final ficou tudo bem. Eu comprei essa placa-mãe e o processador no mesmo dia, né? Na mesma hora, inclusive, foi depois do vídeo que eu fiz lá apresentando a plataforma para vocês. E aí eu fui ver o código de rastreamento, eu tinha sido taxado na placa-mãe. Beleza. Aí eu fui ver o código de rastreamento do processador, eu também tinha sido taxado no processador. Eu falei, como assim? No processador também? Aí eu entendi que era o mesmo rastreamento, né? Da placa-mãe e do processador era a mesma coisa, porque era na mesma loja e eu comprei no mesmo dia. Então provavelmente é para ter os dois aqui. Vamos lá, se não tiver, cara, se não tiver já era, hein, velho. Se não tiver, lascou. Se não tiver, eu estou um pouco lascado. Quero abrir com vocês agora no 3, mentira, vamos lá. É a primeira vez que eu tenho uma caixa de placa-mãe da China. Essa aqui fica boa, essa aqui está bonita, hein. Aqui na caixa principal não tem nada, é só uma caixa de papelão mesmo. A Termiter Mainboard, olha lá, ó. Então vamos lá ver o que tem aqui dentro, né? Eu acho que tem uma placa-mãe e um processador, Bruno, não sei. Talvez tenha um cachorro aí dentro, vai que, né, tem um gato aí dentro. Aqui temos uma base de cooler, né, para você poder colocar do LGA 2011. Eu tenho umas duas dessa aqui já. O espelho da placa-mãe, olha só, espelho bonitão, envolvido num plástico. Cabo sata, sempre é muito importante. Os parafusos aqui da base do cooler. Papel, bolha. Eu pedi, olha só, tem dois modelos dessa placa-mãe. O verde e o laranjado. Aí eu implorei no chat ali para o cara me mandar o laranjado. Mandou o laranjado, cara, pelo que eu estou vendo aqui, né? E o processador já está aqui. Nossa, olha que placa-mãe bonita, cara. Olha aí. Mas olha só, hein. Aí sim, negócio tem LED ainda, hein, cara. Negócio tem LED. Vamos dar uma averiguada nessa placa-mãe aqui. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Vamos ver se é o mesmo processador que eu pedi. É o mesmo processador, ele está um pouco riscado. Tem várias coisas legais nessa placa-mãe aqui que eu já dei uma olhada aqui. E vamos lá, né? Vamos ver como é que é de perto. Então, pessoal, olhando mais de perto a placa-mãe aqui, olha aí. Realmente é uma placa-mãe bonita. A gente pode conferir que ela tem um dissipador aqui no VRM, né? Nos MOSFETs ali. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases, aparentemente. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito capacitores de estado sólido. Não são de eletrolítico. Na verdade, todos os capacitores delas são de estado sólido, ou seja, de melhor qualidade, né? Nós temos quatro canais de memória RAM DDR4. Isso aqui, ó, é muito interessante porque essa plataforma aqui, ela é quad-channel. Ou seja, ela aguenta até, se não me engano, 2.400 MHz por memória. Só que imagina, quatro memórias, quad-channel, é como se tivesse um dual-channel de 4.800 MHz, né? Se não me engano. Mas um quad-channel com certeza vai aumentar a performance do processador também, tá? Tem dois PCI Express, tá? PCI Express 2.0 também tem uma entrada de NVMe. Algo bem interessante, né? Uma coisa um pouco mais atual. Aqui é um display, né? Um debug display pra ver se tem algum erro na placa-mãe, o que tá acontecendo e tal. Então isso aqui é bem legal. Aqui nós temos o chipset. Entrada de 24 pinos. Aqui tem a entrada do processador de 8 pinos, né? Dos 12 volts. E é uma placa-mãe bem completa, como a gente pode conferir, né, pessoal? Aqui atrás da placa-mãe, deixa eu mostrar aqui atrás, olha aí, ó. Atrás dela é assim. Olha só, pessoal, isso aqui é o Xeon E5-2650V3. Ele tem 10 núcleos, tem 20 threads e tem uma frequência turbo aí, o Max Turbo no caso, de 3.0 GHz, tá? A frequência base dele aqui, ó, 2.3, mas ele vai até 3.0. Então vamos ver se ele realmente é um bom negócio, né? É claro que eu vou comprar outros processadores pra essa plataforma, não vou comprar só isso aqui. Mas isso aqui é o que eu achei mais interessante na hora lá de fazer a compra, certo? Então, primeiramente, vamos ver se tá tudo funcionando. Que isso aqui é realmente o que mais importa nessas horas, né, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa placa-mãe, é só vocês comentarem aí embaixo que eu vou responder aí a medida possível. Então, vamos lá montar tudo. Olha só, então, pessoal, como ficou aqui a nossa bancada da placa-mãe X99, tá? Eu já montei aqui a maioria das coisas, coloquei o processador. Outra coisa também que eu esqueci de ressaltar pra vocês é que vem pasta térmica, tá? Então, se você quiser, mas eu utilizei essa daqui, tá? Que eu comprei no Mercado Livre. Então, olha só, pasta térmica, coloquei aqui apenas um fan, não coloquei dois nem três pra não sobrecarregar. Vamos ver como é que se comporta, né? Colocar um mínimo de coisas. Coloquei 16GB de memória RAM, primariamente. Vamos ver como é que vai se comportar, se vai dar vídeo, se vai tá tudo certinho, né? Coloquei uma placa de vídeo também só pra dar vídeo, só pra isso mesmo, mais pra nada, né? Pra ver se vai funcionar tudo certo. Uma placa de vídeo bem de entrada mesmo. A fonte também, 1050 watts aí, ó, pra não se preocupar com fonte. Tudo girando então, vamos ver se vai funcionar, vamos ver se vai dar vídeo, né? Já está tudo conectado ali no monitor e também no teclado. Ela tem um LED muito bonito ali do lado, olha só. Tem aqui algumas configurações do processador, como você pode conferir. Deixa eu ajustar isso aqui pra vocês. Aí, ficou melhor pra ver, né? É o Xeon 2650 V3, ok, tudo certo. A base ali de 2.3 GHz. Olha só a temperatura do processador, cara. 18 graus. 18 graus. Essa risada foi boa, hein? Tem aqui umas coisas do V-Core também, olha só. Depois que o sistema foi ligado, eu coloquei aqui, na verdade, antes, né? Eu coloquei o HD aqui, pessoal. E o seguinte, ele nem precisou eu setar lá na BIOS pra dar o boot no HD. Ele relixou a placa-mã e já foi direto no HD. Olha só outra coisa também, nós temos 8 entradas SATA. 8. Não são só 2 ou 4, são 8 entradas SATA, né? O que importa é que funcionou 100%. Olha aí que coisa linda, hein? E agora, vamos lá explorar os brinquedos, né? Olha aí, ó. Primeiramente, pessoal, vamos abrir aqui o CPU-Z pra ver como é que tá o processador, né? E também o HDWinfo, que é outro programa pra gente ver a estabilidade do processador e tudo mais, né? Então, está aí nossos dois programas pra mostrar aí o processador, na verdade. Nós temos aqui o E5-2650V3, que é o processador que eu comprei, soquete 2011, LGA, tecnologia de 22 nanômetros, tem 10 núcleos, 20 threads, assim como descrito no anúncio, perfeito. Tem várias instruções ali. E aqui nós temos, deixa eu ver aí, onde é que tá aqui a temperatura dele? Cadê o CPU-Pack? O máximo foi 44, mas tá em 41 graus agora. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, no Cinebench. E vamos fazer o seguinte, eu vou deixar correndo ali, enquanto corre, eu vou lá no dissipador VRM, ó, 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 vamos testar aqui a temperatura do bicho. Vamos lá, então? Vamos ver os 20 threads em ação? Olha aí, um pouco quadradinho, hein? Vamos ver a temperatura do dissipador aqui, ó. 35 graus, nada alto, né? Aqui nos capacitores, 34 graus mais ou menos. E já acabou. Acabou ali já, vamos ver como é que ficou. A pontuação do nosso processador, galera, olha aí, ó, olha aí, ó. Ficou em 1.306 pontos, o Xeon E5 2650 V3. Vocês lembram do Core i7 3930K? Lembram? Esse processador aqui é super poderoso, cara, rodou o jogo super bem e tal. E esse aqui, ó, fez 1.306, né? O máximo que ele atingiu de temperatura é 57 graus. Como ele tem um glock um pouco baixo, né, 2.3 GHz é baixo, ele não tem uma temperatura tão alta assim. Um outro comparativo que eu quero fazer pra vocês aqui é sobre o comparativo na pontuação do CPU-Z. E vamos aqui em Benchmark, tá? E aqui a gente vai selecionar um processador pra comparar com ele. Vamos colocar aqui o Ryzen 5 1600. Que o Ryzen 5 1600 é o queridinho da galera em custo-benefício, né? Então vamos clicar aqui em Benchampu pra comparar. Olha lá, então em Multithread, nosso processador está ganhando, tá? Está ganhando ali de 400 pontos. Mas agora eu acho que em Single Thread ele perde, né? É porque tem um glock baixo, né? Então olha só, perdeu ali em 282 pontos contra 364. Pessoal, eu venho pedir pra vocês aqui uma coisa. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo pra vocês aqui, comprar os negócios, testar aqui. Eu faço tudo com muito carinho. Só que é o seguinte, eu peço seu compartilhamento aí embaixo, tá? Pra poder me motivar cada vez mais, trazer mais conteúdo. Se vocês pediram uma coisa, eu ir lá comprar e trazer e buscar informação e mostrar aqui pra vocês os testes. Então eu peço seu compartilhamento aí embaixo. De verdade mesmo, me ajuda demais aqui no meu trabalho no YouTube, tá? Então vamos lá. E jogos, né? E aí? Jogos, Bruno? Como é que vai ser o negócio aí? Você vai testar em jogos? Eu quero fazer um vídeo completo, dedicado, só pra testar em jogos, pra isso aqui não ficar em 30 minutos de vídeo. Em um próximo vídeo, nós iremos testar esse processador aqui com 32GB de memória RAM. Eu vou colocar aqui 32GB de memória RAM. Vou ver se eu consigo colocar um glock um pouco melhor. Nós iremos colocar também uma RTX 2070 Super, que é a placa de vídeo mais poderosa que eu tenho aqui. E a gente vai testar em diversos e vários e vários jogos nessa configuração, tá? Com esse processador aqui, com essa placa-mãe. Só que pra não deixar vocês na mão, eu também tô meio curioso pra saber, a gente vai conferir em um jogo agora como se sai esse processador, né? Como a gente fez no vídeo do kit do Xeon X79, pra gente não ficar sem essa informação de como é que fica em jogo e tal, que todo mundo quer saber, né? Então, vamos lá testar, sei lá, um GTA V, que é mais genérico aí, né? Vamos ver como é que fica no jogo e se o processador realmente é bom pra jogos ou não. Vamos lá. Colocando o GTA V aqui pra teste, pessoal, a gente pode conferir. Eu coloquei RTX 2070 Super, pra ficar melhor, né? Obviamente, né? Colocar uma placa de vídeo de respeito, pra poder levar o professor pra cima. O nosso processador ali é 17% de uso, 20% de uso. O GTA V tá no muito alto, barra ultra, eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Full HD. Tem algumas coisas desligadas, como é MSA, que não muda muita coisa e pesa, sei lá, tipo, muito. Vê se desligaram, tudo densidade demográfica. Olha aí, ó. Tá em ultra, normal. Tem algumas coisas no ultra, outras no alto. Depende bastante aí da opção. Tá aí, muito bonito o GTA V, tá? Olha aí, ó. GTA V topzera. Olha lá o FPS. 125, 130, mas vamos ver o frame time, né, pessoal? Olha lá. Lisinho o negócio, ó. Muito bonito. Isso aqui é respeitoso, cara. A única coisa que eu não gostei, pelo que eu tô dando uma olhada aqui, é o clock 2.6 GHz. Depois eu mexo na BIOS e vejo o que dá pra fazer, dá pra arrumar, né? Deixa eu pegar o carro aqui, pra mostrar pra vocês como se sai na cidade, né? Então, ficou acima nos seus 100 quadros por segundo, a placa de vídeo super tranquila. Processador ali é 20, 25% de uso, mais ou menos. Agora acho que dá melhor, né, pessoal? Agora acho que ficava melhor. Então, vamos aqui na cidade ver se abaixa, se dá um stuttering, algo do tipo assim, ó. 90 quadros por segundo, 95, baixou pra 80 e poucos ali, né? Mas aqui na cidade a gente sabe que o negócio pega mesmo, tem bastante coisa pra carregar. E é isso, cara. Olha aí, ó. Já subiu pra 100 e pouco de novo o SPS ali. E é isso aí, ó. 16 de que de remora, não precisa mais do que isso também é pro Xeon. E eu gostei bastante também da temperatura dele. A gente viu que só tá com o fan ali, né, pessoal? E tá ali na maior tranquilidade nos seus 55 graus. E não passou, ó, 54 graus, 55, agora que foi pra 56. Mas ele tá bem tranquilo, né? 10 núcleos, 20 threads, monstro de processador, muito bom mesmo. E pelo... eita. E é isso, comenta aí o que vocês acharam da placa-mãe. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa placa-mãe, podem comentar aí embaixo também. Placa-mãe super completa, deixa eu ver como é que tá aqui o... Deixa eu ver como é que tá o VRM aqui, ó, o dissipador. 50 graus, ó lá. Já ficou mais... já ficou mais agressivo o negócio. Deixa eu ver se eu consigo mirar na bombina. 50 graus também, né? Já dá pra sentir um calor gerado pelo... pelo cooler aqui, ó. 40 graus, tal. Placa-mãe já tá começando a ficar quentinha, mas mesmo assim tá bem fria. Acho que se eu colocasse um i7, por exemplo, ia ficar... o bicho ia pegar fogo aí. Mas, enfim... o que vocês acharam desse desempenho? Vocês gostaram? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Muito foi me pedido essa plataforma, né? Realmente a galera pediu bastante os comentários. E por isso eu fiz um vídeo falando que eu ia comprar. Comprei depois do vídeo, depois de... dois meses atrás, né? Comprei depois do vídeo. Chegou agora, fui taxado, mas... Bom, o desempenho foi legal, a gente pôde conferir. E assim, vai ter um próximo vídeo. Não sei se vai ser no próximo agora, depois desse. Porque tem um cronograma aqui do canal, tem muita coisa aí. Tem coisa que já tava agendada antes do que isso aqui. Inclusive, já coloquei na frente, porque vocês iam querer ver. E eu quero fazer um vídeo, uns próximos. Se não for o próximo, vai ser no outro próximo, vocês entenderam. Testando em vários e vários e vários jogos, né? Online, Warzone, PUBG, sei lá, Fortnite. Jogos que vocês gostam aí. Vocês podem até deixar sugestões de jogos pra eu testar no próximo vídeo que eu for fazer com ele. Eu vou também mexer no clock, vou ver como é que funciona mais ali. Pegar mais informações sobre essa BIOS, essa placa-mãe aí. Pra passar mais coisa pra vocês, tá? Mas, mesmo assim, eu achei muito completo, muito bacana. E, assim, pelo preço, eu paguei. Pelo que eu paguei ali, tava valendo a pena, né? Só que hoje, não tá compensando. Espera mais um pouco, porque daqui a pouco o dólar abaixa de novo e tal. Tem mais oportunidades aí. Então, guarda o dinheiro e depois você faz essa compra com uma melhor comunidade, né? Fica mais viável. E, claro, nós iremos fazer comparativos depois, em próximos vídeos. Depois de testar em jogos, a gente vai fazer comparativos com Ryzen. Vai fazer comparativos com outros íons da plataforma X79. Deixa o like aí embaixo, né? Se você não deixou ainda. Comenta alguma coisa. Compartilha esse vídeo pra ajudar aqui a nossa comunidade, nosso canal. Com certeza vai ajudar bastante. Se tiver alguma dúvida sobre esse íon ou essa plataforma ou qualquer comentário que você tenha, comenta aí embaixo. E é isso aí. Nós encontramos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e fiquem bem. Valeu, até mais. E aí